Até legal, assim, a gente falando de erros, eu vi várias vezes isso em casa, né? E quais são, assim, outros erros que a galera comete muito, que você vê, tipo, fala assim, puta, cara, tá dando cabeçada aqui, eu acho que produto que não pode, né? Produto proibido, eu acho que tem um grande negócio, e a galera tem um quê nisso, porque o movimento de influenciadores, ele é muito bom, mas ele também é muito ruim. Porque hoje qualquer pessoa dissemina qualquer tipo de conteúdo, e nem todas as pessoas ensinam um conteúdo que é o correto, tá? Eu nem olho pro trabalho dos outros, acabo não tendo tempo, sou amigo de vários deles, muitos foram nossos alunos, gosto de vários deles, mas, cara, correria, a gente tava até falando, né? Dorme duas horas da manhã, acorda, vai, tipo, cara, não dá tempo de ficar vendo tudo. Mas, assim, ah, tem pessoa que vai ensinar a vender um produto falsificado, tem pessoa que vai ensinar, ah, não, mas vai lá e pega, caixinha JBL. Acho que deve ter sido o maior índice de bloqueio da história do Mercado Livre. Eu vi a chamada do seu vídeo, mas eu não vi direito o conteúdo. Mas eu vi que você postou algumas coisas sobre a JBL. A gente postou uma análise de conta da JBL, que a gente tá fazendo uma análise de grandes lojas oficiais pra quebrar aquela mística de que loja oficial é o que mais vende, e se a marca já tá presente, ela vende mais. A gente pode entrar nessa situação se quiser, eu já falo por que não. Mas produto proibido, isso é muito forte. Termos proibidos, isso é muito forte. E a gente tem dois tipos de termos proibidos. Termos mesmo, que você não pode usar, alguns termos que são proibidos, e aí você vai ter algum tipo de problema, tá? Termo racista, tem diversas coisas, né? Tipo, a gente teve o caso emblemático do cara que anunciou, que foi na OLX e teve no Mercado Livre, também de anunciar um ser humano. Ah, foi uma zoeirinha, né? Mas anunciou, deu até polícia, tal. Então, tem coisas que são... Tem lá, é só escrever. Produtos proibidos, Mercado Livre. Mercado Livre é o maior bloqueador, tá? Em segundo lugar, a Amazon. São os dois. Mas ele é o top one. O Mercado Livre é o top one ali, até pela barreira de entrada ser muito baixa, né? Você cria uma conta agora. Se a gente abrir e colocar um CPF da nossa avó, e a gente já cria uma conta e faz um anúncio. Então, isso gera mais. Mas, ah, então, termos... E aí a gente tem termos proibidos e tem termos registrados. E aí, eu não sei se eu posso falar que o INPI não faz um bom serviço, porque ele não faz um bom serviço. Eu não sei se foi Pacto de Genebra. Uma vez o pessoal do Jurídico do Médio que me falou, teve um pacto que o Mercado Livre entrou, o Brasil entrou, que o intuito deles tinha um dos passos, que era liberar as marcas com mais velocidade. Porque antigamente você registrar uma marca era 20 anos. Você morria e você não tinha marca ainda. Então, aí hoje não. Hoje, sei lá, seis meses, um ano. Um ano. Muito rápido sai. Só que o muito rápido me faz errar. Igual em cosmético, uma vez alguém registrou cenoura. Cara, você não podia anunciar um cosmético que tinha o nome cenoura, que o cara derrubava o teu anúncio no Mercado Livre. A gente tem velcro patenteado, né? No Magazine Luiza, você não pode anunciar a palavra velcro. E o cara notifica toda vez que alguém usa o velcro. Acho que é só por alegria. Ele deve fazer só pra falar, ah, derrubei o cara lá no anúncio. Então, no Mercado Livre, a gente tem também esse bloqueio por termos patenteados. Cosmético, a gente vai ter Botox. É patenteado, mas tem o cabelo. Tem o Botox do cabelo. Muita gente usa. É Allergan do Brasil. É Allergan. É uma empresa da Alemanha. Mas quem notifica é a do Brasil. Um dos bloqueios que eu levei foi da Desinchar. Que eu tava vendendo um produto chamado Desincher. E aí ele pegou por causa da... E eu levei da... Bloquei uma semana. E aí você toma. Você tomou uma semana e ainda é top. O problema é que a galera toma uma semana e volta o anúncio. E aí você tem que excluir o anúncio. É uma coisa que as pessoas não sabem, às vezes. Não é só desativar. Não é só desativar. Porque o robô... Você errou isso também, né? Você errou isso também? Cara, a gente foi escrever um livro do Dom aqui. Erros que cometi no Mellick. Porque assim, o anúncio inativo, o robô lê o anúncio inativo. Então, ele tem que sair. Tipo, ah, deu uma... Cara, exclui esse anúncio. Aí tem gente que às vezes... Ah, mas eu quero brigar. Com dó, porque já tá com... Tipo, acho que ele pensa nisso, né? Com venda. Não, às vezes você demora seis meses, né? Tipo, pra escalar um anúncio, pra acertar a mão. E aí, às vezes, você também tá com muito estoque, né? Agora mesmo, eu tive problema com o anúncio ali que eu acabei de comprar 100 mil reais do produto e começou a dar problema. Aí eu falo, mamãe, mas será que eu deixo mais um pouquinho pra ver se baixa o estoque antes de eu escuro? E é um negócio que a gente pode... É um brasileiro, né? Você vai testando e tem um limite, né? Teve uma vez que a gente, com um cliente nosso, ele tinha 17 denúncias acumuladas. Caraca. E aí, o que aconteceu, não tomou as 17 de uma vez. Ele foi tomando e não foi resolvendo, porque a gente provou que só uma ele tava realmente errado e as outras ele conseguiu a carta da fábrica dizendo que podia tirar e tal, pra gente poder liberar a conta. Mas assim, ele foi tomando as denúncias e não foi agindo em cima delas, entendeu? E aí a conta não bloqueava, ele foi seguindo até que um dia bloqueou e ele perdeu. Mas por isso que a gente suspendeu a conta. Por isso que a gente não recomenda travar o título, né? Porque o Mercado Livre, você não muda o título depois da primeira venda. Certo. Então, nenhum produto nosso deve ter no título uma informação que faça eu perder o anúncio a qualquer momento. Ah, esse produto não é mais fabricado, mudou a marca, agora não é mais naquela cor. Cara, a variação do anúncio e a ficha técnica indexam na busca. Indexar é ser relevante à busca. O que você escreve ali, na variação sempre, na ficha técnica, alguns campos não, mas aí tem como testar. Eles indexam na busca, se você escrever, ele também usa. Então, os termos mais polêmicos devem estar no campo modelo, devem estar num outro campo da ficha técnica, e não no título. Esse anúncio que você está tendo problema, se não for por causa de imagem ou da característica muito igual, se for um termo, como ele já está tracionado em venda, às vezes você tiraria um termo e talvez ele continuasse vendendo. Só que agora está no título. E aí, como é que você faz? Você não faz, você vai pausar e vai excluir, porque você não vai ter aquela autorização. Então, termos geram muito bloqueio, autocompra gera muito bloqueio, a vontade das 10 primeiras vendas. Eu preciso ativar o meu termo. Você fez essa também? Não, primeiro eu fiz, eu levei, aí eu perdi uma conta. Aí depois eu comecei a pedir para os amigos. Já é um monte, já comprou o produto meu. É porque, assim, gerar uma venda genuína, a Carol está vindo, ela está no inverso. Você foi direto para o Marketplace com a tua marca, com a nova? Eu fui direto. Direto. A Carol está vindo no inverso. Então, ela tem uma base de cliente. Ela poderia pegar uma amostragem pequena dessa base de clientes, fazer uma ação para ranquear um anúncio muito rápido, botar uma promoção e jogar ali e acumular essas vendas? Poderia. Ah, Ale, mas eu vou perder os meus clientes da minha loja, ele está comigo. Não, você está fazendo uma ação controlada para um grupo de clientes seus, que se você escolher corretamente, você consegue prometer para ele, entregue em 24 horas, se esse produto estiver no full, por exemplo. Legal. Então, você entrega em 24 horas. Às vezes, você não entrega com a tua logística em 24 horas. Você vai perder aquela venda. É. Porque ela está precisando daquele produto. Aí você fala, não, 10 horas da manhã está na casa da pessoa. Jesus Cristo. A gente compra por isso. Então, você consegue usar. Só que, às vezes, você consegue colocar 150 vendas de um dia para o outro no produto. Cara, legal. Isso, como um critério de relevância, é bizarro. Entendeu? E aí você está fazendo uma ação especial. Ó, até a gente tem um cliente nosso, eu só não vou falar muito os nichos, às vezes, porque às vezes expõe, tá? Mas é em moda, tá? E ele tem uma moda sacoleiras. São produtos para as pessoas revenderem. Então, ele tem diversos grupos de sacoleira. Toda vez que ele vai lançar um anúncio, ele põe uma promoção válida até às 10 da noite, 8 da noite, no preço tanto. E aí ele põe um preço muito competitivo para forçar as pessoas a tomarem aquela decisão na escassez da promoção. Compram, e aí ele sobe o preço mesmo no final do dia, no horário que ele combinou. Arranquei o anúncio. E essa relevância, assim, que eu quero usar essa estratégia. Ele conta pelo período, assim, de ter ranqueado muito rápido. Então, assim, tipo, 150 vendas em um dia. Tem que ser consistente. É, ou se eu fizesse 150 vendas e for fazendo isso para o picado. A constância vai te construir o caminho. No marketplace, ele é modelado por constância. O longo prazo é muito importante, tá? Então, não adianta a gente puxar uma venda num dia e não ter estoque no outro dia. Então, preciso ser constante. Mas a quantidade vendida no menor espaço de tempo é, na minha opinião, tá? E aí, a minha opinião, um dos critérios de relevância mais importantes, se não for o mais importante. Por quê? Eu consigo ter um cara que tem um anúncio há 50 dias abaixo de um cara que tem um anúncio há 3 anos. Ah, o cara de 3 anos tem 10 mil vendas. Legal. O de baixo tem 1.500 em 50 dias. Tem 550 dias. Quem é mais relevante? O outro cara também é relevante. Pô, ele vem consistente fazendo o trabalho dele. Mas o Melly não ignora. Por quê? Porque ele quer entender a conversão. Pensa na tua conversão com a galera que compra. Se pegar aquele público mais comprador, fazer uma ação agressiva, São Paulo, frete grátis. Vai lá. Cara, você fizer uma ação muito forte. A tua conversão vai explodir. E conversão é um critério de relevância direto. Que afeta desempenho de ads, de entrega de promoção. Porque o Melly quer indicar um cliente pra alguém que ele sabe que vai vender. Então, a conversão é importante. Então, você joga isso lá em cima. Então, é bizarro. Você pode usar isso. Ale, posso ser bloqueado? Se eu botar 150 vendedores numa conta e eu nunca vendi nada? Pode. Porque pode ser considerado... Mesmo que esse cliente... Pode acontecer. Aí, o que você vai fazer? Notificar essa judicialmente. Porque você não está errado. Então, eu posso bater no peito e falar não fiz errado. O que as pessoas erram é? Eu tenho lá uma conta do zero. E aí, eu vou numa rede que eu já acessei. Vou na casa da minha avó. Pego o meu celular. Desloga minha conta logo da minha avó. Faço uma compra. Cara, nunca vendi nada. Acabei de criar uma conta no Mercado Livre. Aí, entram 20 vendas no mesmo dia. Cara, o Mercado Livre sabe a tua curva. Então, assim, não teremos problema. Até pra mandar link pro amigo, é um risco, esse acúmulo muito rápido. Então, o ideal é que... Cara, manda pra dois amigos num dia. Manda pra um amigo no outro. Manda três. Posta esse produto. Faz uma venda mesmo desse produto. Entendeu? Manda lá. Fala, galera, testa aí meu produto. Aí, tipo, depois, ó, botei um preço mais em promocional. Ajuda o amigo que tá começando a marca. É isso. Beleza. Então, só que faz uma venda. Aí, muita gente põe, entrega combinar. Cara, comportamento de fraude. Tipo, ninguém usa mais entrega combinar. É engraçado que a gente acha que a gente vai ser mais esperto que os caras que fazem um algoritmo. É engraçado, Vivi, porque, assim, quando você tá escutando, é tão ridículo achar que você tá sendo ou inteligente, mas a gente faz no começo, né? Música